Oi meus irmãos, estamos aqui na beira do Rio de Janeiro, na vila por nome Canivete. Estamos aqui na fábrica de rabeta, canoa, barco, homem, aqui faz tudo. Como você está vendo aqui, o tamanho dessa rabeta, já está no ponto de botar o motor e navegar. Ela é 6 metros e meio, com 80 de boca, é como se diz, uma rabeta grande, um barco mais ou menos, que dá de andar umas 6 a 8 pessoas, só que não é muito de confiança de enfrentar as marizinhas do Amazônia. O Amazônia está logo aí, nós estamos na beira dele aqui. Como o negócio aqui é maravilhoso, aqui irmão, é um desafio missionário, o negócio aqui é sério demais. Nós estamos aqui na mata, como você vê aqui, a saizal aqui de trás, você vê aí o riozizinho aqui na frente, e nós estamos aqui quase com 2 metros de altura, a casa do rapaz aqui onde nós estamos, viu? O negócio aqui é maravilhoso, é uma tranquilidade.